Se você é um game maníaco e ainda não conhece a Look Games, não perca tempo! Além de encontrar todos os consoles, portáteis, jogos e acessórios, lá você pode jogar os melhores lançamentos. E pra você que não tem um videogame na sua casa, vem aqui se divertir na Look Games! Não se esqueça dos acessórios para o seu computador, como mouses, webcams, caixas de som, teclados e headphones. Para curtir os melhores jogos musicais, na Look Games você encontra os melhores instrumentos como bateria, guitarra e picape de DJ. Venha para a Look Games, na rua Doutor Trajano, 405, no centro de Limeira. Telefone 3441 9710.